Hoje eu não quero caô, tô longe de problema Pentei na cintura, giro de F800 A vizinhança fica puta, quer saber qual é o segredo Perde a linha quando vi a tropa do papo do rio Você quer me controlar e acha que cê anda Tenho mal tempão de pista, você vai passar vergonha Tu é minha prioridade, mas não é a minha dor Repara o seu desespero, não te cujo essa semana Porque eu já te avisei, vê se tu se liga Tá achando que é fácil, essa vida de artista Aí tu se complica, é mais difícil ainda Idiota, valoriza Idiota, valoriza Olha quantas tem na pista, querendo tá na minha vida Idiota, valoriza Idiota, valoriza Olha quantas tem na pista, querendo tá na minha vida Hoje eu não quero caô, tô longe de problema PT na cintura, giro de F8 Senta as vizinhanças, fica puta, quer saber qual é o segredo Perde a linha quando vê a tropa do papo do rei Você quer me controlar e acha que cê anda Tenho mal tempão de pista, você vai passar vergonha Tu é minha prioridade, mas não é a minha dor Repara o seu desespero, não te como essa semana Porque eu já te avisei, vê se tu se liga Tá achando que é fácil, essa vida de artista Aí que tu se complica, é mais difícil ainda Idiota, valoriza Idiota, valoriza Olha quantas tem na pista, querendo tá na minha vida Idiota, valoriza Idiota, valoriza Olha quantas tem na pista, querendo tá na minha vida Olha quantas tem na pista, querendo tá na minha vida Se inscreva no canal.